Depois de vários dias aguardando votação, a resolução que altera a verba indenizatória foi aprovada em primeiro turno pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora o projeto tem que passar pela votação em segundo turno para entrar em vigor. A proposta não acaba com a verba de 15 mil reais disponíveis para os 41 vereadores custearem as despesas de gabinete. Ela apenas altera como a indenização vai ser gasta, ou seja, estabelece que sejam feitas licitações para compra de produtos desde material de escritório à gasolina e para contratação de serviços como aluguel de veículos e gráfica.